E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar conseguindo aí a caixa do AJ, tá? E esse vídeo aqui é o último vídeo da caixa do AJ da terceira semana, tá? Que eu fiz aí no canal, tá? Então, para mim, esse daqui é a última caixa. O que você vai ter que fazer? Você vai apertar em metaverse, aí aqui vai ter uma animação, né? Uma cutscene aí. Porque, né? Acho da hora essa cutscene, mas beleza, né? Um cara... Não sei como o AJ não percebe que tem um cara pisando no cabelo dele, mano. Olha o topete do cara. Como que o cara não percebe isso, mano? Vamos ouvindo aí. Beleza. Vamos estar esperando. O AJ tá dormindo. Olha, tá... Tá tarde, hein? Já é uma hora, hein? Uma hora, mano. Ah, esse jogo aqui, ele carrega o tempo... Ah, não. Entendi nada. Pensei que o tempo desse jogo era... Ah, não. Talvez o tempo do jogo ali é... É ao vivo. Só que como que é de outro país, tá? Uma hora menos, né? Porque aqui, ó, quando eu tô fazendo um vídeo já é duas horas, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai apertar em play, entendeu? E a gente vai ter que coletar algumas coisas no mapa. E é só em alguns mapas, tá? É só em alguns mapas. É o mapa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7, e capítulo 9. É só esses capítulos. Então, eu vou esperar aí uma partida tá iniciando. Tá, iniciou, né? O primeiro mapa aí. O que que nós vai ter que fazer? É, a gente vai ter que pegar o coisa... É... Azul, né? Mas eu já tenho ele, ó. Ele tá bem aqui. Só uma pessoa no mapa pode tá pegando, tá? Mas como que eu já tenho... Eu não consigo pegar de novo. Mas vamos dizer, quando você pegar esse daqui, ele vai sumir. Só que tem um ali em cima, entendeu? E você, eu acho que não tem que ganhar o mapa, tá? Não tem que ganhar o mapa. Eu vou falar que para ele você tem que ganhar o mapa. Porque eu ganhei, eu saí do jogo e eu continuei com coisa aqui em cima, né? Então, até onde você não tem que ganhar o mapa. Entendeu? Eu também. O Kenneth falou que acha que sim. Só que eu tô com o... Mano, ele vem um susto da hora ali, mano. Meu Deus do céu. Tá. É. Eu acho que pode. Então, eu vou falar aí para o Kenai matar nós e a gente vai no capítulo 2. Ahn... Me mata. E a gente vai tá indo aí no capítulo 2. Vamos no capítulo 2. Beleza. Então, eu vou tá indo aí no capítulo 2 agora. Tá, beleza, né? Eu sou o bicho aqui, ó. Esse daqui é o verde. Esse daqui é o capítulo 2. E eu posso pegar como um bicho também, né? Mano, que medo desse coisa aqui, mano. Cê é louco. Tá, mas acho que tem mais um aí no mapa, né? Tomar que o Kenai não vem aqui. Porque, mano... Ele pode tá morrendo aqui, né? Mas acho que só uma pessoa pode tá pegando aí por mapa. Só uma pessoa pode tá pegando aí por mapa. Então, eu peguei e eles não pegaram. Tá, agora eu vou aí no capítulo 7 e depois no capítulo 9. Aí, mano, beleza. Eu tô aí no capítulo 7, tá? E aqui, ó. Tem mais um. Que esse daqui é o rosa. E tem, acho que, mais um aqui embaixo. Ó, tem mais um ali embaixo. Tá, agora eu vou tá esperando ali... Ahn... Agora eu vou tá esperando, né? Para mim ir no capítulo 9. E tá pegando aí o último. E nós tá aí pegando o emblema. Beleza, né? Achei o último aqui. Aqui é o amarelo. Peguei aí o amarelo. Agora eu vou tá esperando aí eles pegarem aqui. E eu volto aí com vocês, mano. Porque isso daqui vai demorar um pouquinho até eles pegarem aí o resto. Beleza, ajudei eles, né? Agora vamos clicar aqui em metaverse. Agora que eu peguei tudo, né? Beleza. Ajota ali. Mexendo na caixa dele. Ouvindo música. Oblox removeu essa caixinha aí. De música. Nossa, eu motivo. Ajota. Olá. Olá, ajota. Beleza. Opa. Caixinha. E eu ganhei o emblema. Então, mano. É isso daí o vídeo. Fica com Deus. E falou. E falou. E aí E aí E aí